...de covid, várias cidades da região passaram a recomendar a volta do uso de máscaras. Principalmente em lugares fechados. Eu quero, antes de falar na reportagem, pedir pra você. Vamos fazer o seguinte? Você acha, você acredita que a gente deve voltar a usar as máscaras? Eu tô vendo que vocês estão discutindo aí no YouTube, em política, falando de candidato A, candidato B. Virou um palanque pra vocês. Mas agora eu quero um minutinho da atenção de vocês pra essa minha pergunta. Você acredita que devemos voltar a usar máscaras em lugares fechados? Escolas, ônibus, transporte público. Qual será o impacto da máscara pra reduzir os contágios? Você acredita que a máscara ajuda nessa redução? Entra lá no YouTube do Balanço Geral e me responde. Enquanto isso, a gente vê a reportagem da Letícia Freitas. E na volta, eu leio os seus comentários ao vivo aqui na RIC TV. Conto com você. Letícia Freitas traz a reportagem. Para alguns, o uso é indispensável. Devido ao inverno, né, assim, muito resfriado, essas coisas todas, né, eu me sinto mais segura no momento, sim. Por enquanto, em continuar usando. Pra você, é indispensável. Por enquanto, sim. Acho que nesse momento, acho que é o ideal voltar a usar máscara. Por que nesse momento? Ah, é questão da pandemia, né, acho que o Covid aí tá voltando e a gente tem que se prevenir. Com o aumento do número de casos de Covid-19, influenza e outros quadros virais, vários municípios da região estão recomendando o uso de máscaras em ambientes fechados, como Maringá, Iguaraçu e Paranacite. Usar máscara em um ambiente fechado, ele protege consideravelmente da possibilidade de uma transmissão. Porque em se tratando de doenças respiratórias, no caso coronavírus, influenza, a proteção é respiratória. Então a gente tem que proteger o nosso sistema respiratório, o nariz, a boca, principalmente para não inalarmos gotículas de ar que estejam contaminando o ambiente. A transmissibilidade ocorre principalmente pelo ar. Num ambiente aberto, como nós temos a circulação do ar, a dispersão das partículas que estão no ar, elas são mais frequentes e maiores. Então a chance de transmissibilidade é mínima. Em Marialva e Astorga, as orientações foram especificamente para as crianças em ambientes escolares. Esse é um público-alvo hoje, muito importante, porque ainda não temos uma cobertura vacinal eficiente nesta população. Então a doença hoje, principalmente coronavírus e as outras respiratórias, elas estão circulando neste público. E as crianças é que estão trazendo para dentro dos lares a doença. As crianças devem ser educadas sobre a maneira correta de utilizar a máscara. Até porque, para o uso ser mais eficaz, é importante tomar alguns cuidados na hora de manusear. Qualquer tipo de máscara eu preciso, ao colocá-la, estar com as mãos limpas, adaptá-la na face, principalmente para evitar os orifícios, e não colocar, principalmente, a mão sobre as máscaras. Às vezes ela cai do rosto e eu, sem querer, vou ajeitá-la. Isso não pode, porque eu estou sujando as mãos e este é um veículo de transmissibilidade também. E ao retirá-la, também tirar pelo elástico, pela parte das orelhas e lavar as mãos. Isso é muito importante. Então, essas condições, elas são preconizadas para qualquer tipo de máscara. Desde o início da pandemia, já eram discutidos tipos de máscaras ideais. Se for de tecido, o indicado é ter pelo menos três camadas. Tem também as descartáveis, que são as cirúrgicas, e as do tipo N95, utilizadas pelos profissionais de saúde. Se todos nós estivermos utilizando uma máscara, independentemente de qual seja, já é uma grande vantagem. Até mesmo em locais abertos, a máscara ainda é, para muitos, sinônimo de segurança. É importante nos protegermos, mesmo estando vacinado, para que evite também que eu leve a doença para outras pessoas, principalmente nossos entes queridos dentro dos nossos lares. A importância da máscara, para mim, é prevenir a mim e aos outros. Para você é segurança. Para mim. Aí, olha só a informação, as pessoas participando. Você está vendo ao fundo, aqui no telão, as pessoas usando máscaras. E eu estou lendo o seu comentário no YouTube sobre o uso ou não de máscaras. E olha, tem muita gente falando da importância das máscaras. A Selma, sim. O Diego Botelho, sim, devemos usar. A Janete, dizendo que sim. A Maria Cidinho, eu ainda uso. A Maria de Souza, sim, devemos usar. Para, Josiane, não. Para com essa situação. Ajuda, principalmente, em dientes fechados. A Aldelice, dizendo, olha, não, eu não acredito. O Marcelo, tudo de novo. Olha, é impressionante que tem gente que chama a máscara de focinheira e diz, chega de focinheira. Aí, a Selma me diz, nada, eu continuo usando. Acho importante o uso, pelo menos nesse período de inverno. Tem muita gente usando as máscaras e dando a importância para esse objeto e acredita ser importante. Tem gente dizendo, com certeza, gente chamando de focinheira. O Valta diz, olha, sim, eu uso no meu estabelecimento em respeito ao cliente, mas isso não impede doença nenhuma. A Patrícia diz o seguinte, ó, deve usar a máscara, sim, nos lugares fechados. No inverno, as doenças respiratórias ficam mais contagiantes. No inverno acontece também sinusite, eu tenho crise de sinusite, eu ataca principalmente com a mudança de temperatura. E máscara ajuda a você evitar, por exemplo, o pó que acaba trazendo e congestionando ainda mais as vias aéreas. O Alexandre falando sobre o sistema de moderador de chat, vou ver isso hoje, tá, Alexandre? Obrigado pela informação para a gente parar com essa discussão política que vocês ficam fazendo aqui, tá bom? Amora, obrigado pela participação. Eu também não gosto de máscara, mas também não gosto de fazer, né, muitas outras coisas. Mas, infelizmente, tem que usar. Tá bom, obrigado pela participação. Nader, eu e a minha esposa não paramos de usar máscara. O André Valente está dizendo aqui, a Rosa também, ó, tem que usar. Então, gente, algumas pessoas defendem o uso da máscara, outras dizem que não. Se você acha que é importante usar a máscara que traz proteção, você usa. Se você acha que não deve usar, aí é individual. O ator do Solucionário.